Tens uma voz maravilhosa, é crioulo, parte é crioulo, é tua letra. Muito bonito aquilo que eu entendi, mas eu queria realmente ver melhor, acho que este notável. Claro que é da liberação política, porque a minha música faz parte do retrato social, daquilo que eu vejo de muitas pessoas que não têm o grande palco de espectro político para expulsar. Eu entrevenho com palavras, em linhas tortas e em direito o peito, enquanto procura inspiração, boceja, enfrenta um esboço. No fundo do poço se encontra rascunhos, arregaça as mangas, cheira os punhos. Construa uma bomba poética, faço terrorismo literário. Também temos que aprender, talvez, como é que conseguimos que a nossa mensagem se adequa a este espaço, como é que conseguimos criar essa versatilidade. Portanto, acho que é uma boa troca e faz todo o sentido. É uma intervenção política assim, tá ligado? Eu sou filho de sindicalista, de uma cidade operária. É uma música política, né? Mas eu posso classificar a minha música como uma música contestatória. A periferia está cada vez mais sendo ouvida e não mais com aquele papel do sociólogo chegar, interpretar a periferia e dizer o que acontece na periferia. Isto daí eu, criador, sem criatura à mistura. Não sou porque tu és, porque eu sou uma onda que precisa de outras ondas para fazer as marés. Cria, porra! Esta ecologia de saberes é feita exatamente de uma forma que não coloque o pensamento e o conhecimento académico na sua zona de conforto. Obrigada, sãs e química amadora, tinha carcanhado tudo. Há uma interferência.